Agora, o like, que falta para a gente fazer também. Aliás, falta muita coisa para a gente fazer aqui ainda. Mas vamos dar uma olhada no like aqui. Novamente, eu roubei um pouquinho e copiei da aula anterior para a gente não ter que digitar tudo de novo. Então, vamos lá para o like. No like, a gente pode utilizar o where aqui. Parece que está faltando tipagem aqui, né? Por exemplo, se eu quiser fazer um like, eu posso fazer dessa maneira aqui. Eu vou pegar, por exemplo, first name, supondo. Então, first name. Suponha que eu queira fazer o first name aqui, nesse local. Like alguma coisa. Eu posso fazer isso. Então, like, por exemplo, suponha que eu queira alguma coisa que termine com MA. Vamos ver se tem algum nome que termine com MA. Então, eu vou falar que eu quero qualquer característica no começo que termine com MA. Vamos só dar uma observada primeiro na consulta. Select ID first name from users. Were first name like MA. Beleza, vamos executar. Então, que next select between, que ficou o nome, né? Eu vou tirar isso aqui daqui, porque eu acho que deve ter ficado até em outros locais. Vou deixar só select. Ok? Fica mais genérico. Vamos dar uma olhada que os nomes que vieram, só Ima que tem um nome lá. É aqueles dados fictícios lá, beleza? Então, eu nem sei os nomes que tem lá. Vamos ver se tem o que termina com A. Então, o que termina com A, a gente tem Helena, Joana, Rosana, Shana, Minerva, Sheila, Iona, enfim, vários nomes que terminam com A. Enfim, aqui você pode fazer da maneira que você quiser. Lembra do nosso Jacob da sessão anterior? Se eu não me engano, se a gente colocar Jacobi assim, a gente vai encontrar ele exatamente. Olha que interessante. Jacob, se a gente quiser checar um nome que tem pelo menos três caracteres, aliás, só três caracteres, a gente pode utilizar só os underlines. Eu tenho todos os nomes que têm três caracteres. E assim por diante. A gente pode fazer como a gente preferir. E aí, a mesma coisa. Se eu quisesse fazer um or, or, alguma coisa assim, suponha que eu queira falar ponto or, or aqui. E fazer um outro like aqui qualquer. Vou pegar o first name, vou usar outra coisa. Or where, eu vou pegar todos os nomes que terminam com N. Vamos ver se existe alguma coisa. Executando. A gente tem, além dos nomes de três letras, a gente tem Helena, que termina com N, A, Joana, Rosana, Chana, Iona, Karina, Chena e acabou. Beleza? Então, é basicamente isso aqui. Também bem simples. Eu acho que você não vai ter dificuldade alguma para utilizar isso aqui. Eu acho que você não vai ter dificuldade. Eu acho que você não vai ter dificuldade.